E aí galera, tava no centro hoje fazendo umas filmagens, né? Aí me deparei com o rapaz ali fazendo uns malabares, fui lá e conversei com ele. Poxa, eu fico admirado, sabe assim, sobre o empenho desses meninos, o talento que eles têm e tá aí assim, é a mercê, né, da sorte, digamos assim. E quero deixar um apelo a vocês, né, sempre que vocês verem um artista de rua fazendo malabares no sinal, contribua. Aquela moeda que você tem, aquele um real, dois reais, contribua. Afinal de contas, a categoria sofreu bastante nessa nossa época que estamos vivendo aí, né, com esse vírus que insiste em não ir embora, esse pessoal que vive de shows e artistas em geral, né, sofrem bastante. Vou deixar no vídeo aqui agora o trabalho do rapaz e o apelo, né, sempre que vocês verem alguém fazendo alguma apresentação, contribua. Valeu, pessoal? Vamos lá, então. Próximo vídeo. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Uh, 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 uh. Vai, tá de morrer tudo, não vai? Vai lá, gente, viu como é que vai? Oh, chega mais. Vai lá, vai, pessoal. Uh, uh. Uh. Agora, agora. É. Isso, gente. Isso, meu Deus. Vamos lá. Tá fácil. Tá fácil, galera. Mais e piche. Beleza? Uh, vai, 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 vai. Obrigado, pessoal, vai, 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 vai. Uh, uh. Ah, vai, vai. Falou no 600 goes, fazê. Vai, vai, vai. Porra. Vixe. Olá galera, bom passeio Boa tarde, boa noite Dá um joinha, João Fala galera do canal Estamos aqui no centro de Campo Grande Me deparei com um artista de rua aqui, João João faz malabares Ei João, beleza? João, fala aí pra galera, qual é o seu Instagram? Rapaz, segue lá Arroba, gira, tracinho, circo Nós é feio, mas que a gente faz bonito Nós vai estar lá Pode postar no canal então, João? Puxa vontade, meu, com certeza Tamo junto então Valeu, valeu Fala galera Sejam muito bem-vindos ao canal Campo Grande Capital do Mato Grosso do Sul Hoje dia 11 de outubro Dia 11 de outubro de 2021 12h32 da tarde Então galera A data de hoje é comemorada a divisão do estado do Mato Grosso do Sul Antes do nosso país existia o Mato Grosso Que era um estado só E nessa data foi feita a divisão Onde passou a ter dois Mato Grosso Mato Grosso do Sul E o Mato Grosso, Mato Grosso Tendo em vista essa data comemorativa Feriado na capital Não só na capital, mas em todo o estado Eu estava de bobeira em casa Resolvi vir aqui no centro Avenida 14 de Julho Que é uma das avenidas mais movimentadas de Campo Grande Para ver como que está o movimento no feriadão E vamos lá dar uma voltinha de drone Levantar a câmera aqui Dar uma olhadinha Bom, fila já tem Mas essa fila na 14 ficou normal Depois da revitalização das obras que foram feitas aqui O trânsito ficou um pouquinho amarrado Ficou bonito assim Temos que dar a mão para a matória Mas o trânsito ficou um pouquinho amarrado E a gente vai seguindo aqui Baixar um pouquinho Com segurança Tendo em vista que eu estou indo a pé Ao lado do drone Então Fica complicado eu Prestar atenção na tela Prestar atenção no drone Onde eu vou pisar Pessoal na calçada aqui Já quase esbarrei com o rapaz aqui Desculpa aí amigo, valeu Aí vamos lá Até onde que vai essa avenida aqui Como que está Vocês podem ver As lojas estão abertas Não todas as lojas estão abertas Quase todas A grande maioria, digamos assim Avenida Mato Grosso fica lá para frente Lá para frente também fica Santa Casa Fica também a Feira Central lá para frente No estilo Vanzan Vamos passar a lamber nessa placa aqui Eita lá lá Vanzan Vocês não sabem quem é o Vanzan Vanzan ele é um droneiro Ele mora em São Paulo O cara é fera no drone Eu Muito daquilo que eu aprendi até hoje Com o drone Eu devo a ele Ele nem me conhece Ele nem sabe que eu existo Mas já assisti muitos vídeos do canal dele O cara é fera Muito do que eu aprendi Eu devo a ele E vamos nós aqui No nosso passeio Nosso City Tour Na Avenida 14 de Julho O tempo está nublado A temperatura está agradabilíssima Então aqui a 14 faz esquina com a rua Barão do Rio Branco Outra avenida também bastante movimentada E eu como sempre vou fazer mais uma graça aqui Barão do Rio Branco Passar perto da placa aqui Tem a câmera da guarda ali O monitoramento Do trânsito Passar por cima da câmera Se o operador ver Já vai ficar de cara Vai falar Ué e esse drone aqui passando Opa Estou meio ressabiado Que todos sabem que eu já me acidentei com esse drone Já bati Quebrei Enfim Semana passada eu fui Fazer um trabalho para Steel Metal e estruturas de nhaço Eu acho que é isso Mas Steel Meu amigo Igor Abraço para você Viu Igor E ele já tinha saído Já E eu filmando lá Eu sei que eu dei uma Pancada na parede lá Olha Quebrou Uma perninha do drone Eu consegui Consertar ela Mas dentro de muito em breve Já vou ter que estar indo para São Paulo de novo Levar para o pinguim Para o pinguim Vou deixar você rico Hein pinguim Consertar essa outra Perninha do drone Que está quebradinha Consegui fazer uma gambiarra ali Ele está voando normalmente O que eu reparei É que parece que começou A consumir mais bateria Mas do mais Está aqui Voando Tranquilinho O trânsito Fechado Aí Como eu disse para vocês É um pouco amarradinho Eu estou indo com cuidado Que é igual eu falei para vocês Eu tenho que cuidar O drone Para não bater nas árvores Tenho que cuidar A filmagem Para vocês verem O que vocês vão estar vendo Vou passar aqui Bem pertinho Desse galho Bem pertinho Ó Ó Viu Eu estou ficando mais abusado Eu vou Vou estar postando novos vídeos agora Vídeos onde eu fiz algumas graças Igual a essa daí Ó E o pior que parece que quando eu brinco Eu não bato E quando eu estou levando a sério Tem que dar uma Alguma coisa errada Que foi o caso do Diego Eu fui fazer o trabalho para o Igor lá E vamos seguindo aqui Opa Cachorro não pode faltar E vamos nós aqui Essa aqui é a esquina Que eu dou aquilo Gente Essas avenidas Do centro Em sua grande maioria Elas são bastante movimentadas Principalmente essas Que cruzam com a 14 Aqui né É forte no comércio E fiquei triste Que eu vi algumas lojas fechadas ali A fachada linda Ou seja Foi feita Feita ou reformada Há pouco tempo né Não vou citar o nome Porque não vem ao caso Mas Duas lojas Com a fachada linda Vou dar um giro aqui Para vocês darem uma olhada Ó Para cá está vazio o trânsito Para cá está vazio o trânsito Pessoal aí ó Na rua Com sacolas Pensando para onde vai A tia ali né Tudo de cima Para respeitar a privacidade De cada um Olha a mãozinha Com a criança no colo Estou filmando bem de cima Para respeitar a privacidade dela né Ó A tiazinha atravessando a faixa E eu aqui ó Hehehe Joinha Então Aproveitando esse joinha Que eu estou dando para vocês aqui ó Está vendo aí embaixo aí ó Tem esse dedinho dando positivo Clica nele pessoal Clica nele para me dar uma força vai O canal está crescendo devagarinho A gente está aí na luta né E conto com a ajuda de vocês Inscrevendo-se no canal Inscreve lá Dá um joinha Comenta qualquer coisa Gostou do vídeo Não gostou do vídeo Que você acha que eu posso agregar Esse vídeo eu faço para vocês Faço com carinho E dá trabalho viu Principalmente essa parte Que eu estou fazendo agora Que é a parte da edição Dá o maior trabalhão E seguindo aqui Na nossa avenida Como eu estava dizendo Tem duas lojas que eu vi ali A fachada delas Linda Nova E estão fechada Com placa de alugos Já Porque eu acredito que O dono Olha a plaquinha aqui ó Olha a plaquinha aqui ó Eita Eu estou ficando abusado Eu tenho que parar Quem abusa demais Já viu né Então a plaquinha de alugos Porque o proprietário Creio eu que não aguentou né E foi obrigado a entregar A loja pessoal E como eu estava falando Pedindo a vocês Para se inscreverem no canal Comentar sobre o nosso vídeo Aqui Essa avenida Ó Vamos passar pertinho Essa árvore aqui Essa avenida aqui Tem como Registro de várias manifestações Passeata A última que teve aqui Foi um Um pedido do Da esquerda né Protesto contra O atual governante E Eu estava aqui Vou deixar na descrição aí O Link do vídeo Quem quiser dar uma conferida Como foi Vou deixar o link do vídeo Aqui nas inscrições É só ir lá Clicar em cima E assistir o outro vídeo também Ou só arrolar Nossa página pra baixo Nosso canal pra baixo Que o vídeo está aí A disposição Lembrando que Tem que prestar atenção No drone Na tela do drone Na caminhada Estava fechado ali Tive que passar com cautela Olha ali Aquele Ali estava atravessando Fora da faixa Lá em cima É a santa casa Deu um girozinho ali Lá em cima Lá em cima É a santa casa Mas lá na frente Mais pra esquerda A plataforma cultural Feira central Vou centralizar mais Essa imagem aqui Pra ver se vocês Têm ideia De onde eu estou Vocês conseguem ver Ele bem no canto Superior direito Da tela É a santa casa Opa Esse carro aqui Passou a milhão Não passou a milhão Ele está devagar É que como é estreitinho A gente dá a impressão De que O carro passou muito rápido Chegando aqui Agora Estacionamento Das motos Aqui Eu não sei Se pra vocês Vai aparecer Que está corrompendo A imagem Aqui na tela Do celular Onde eu Manusei O drone Está corrompendo Mas essa aqui É a Avenida Maracajú Deu um distorcidinho Na imagem Mas nada Que Que não seja tolerável Diga-se de passagem O Mavic Esse aparelho Que eu uso aqui É o Mavic 2 Mini Excelente imagem Fácil pilotagem Opa Agora Eu virei muito rápido Aqui Mas é isso aí Agora Onde eu estou aqui Vamos voltar Pra casa Vamos voltar Pra casa Estou paradinho Aqui No estacionamento Trazer o drone Pra bem Partir de mim Chegando Fazer ele pousar Na minha mão Dá um joinha Aí pessoal Conto com a inscrição De vocês Aí Obrigado.